Mas aí eu acompanhava o Deivão pela internet, pelo Facebook, pelo YouTube, eu era muito fã, eu vi o vídeo que ele gravava com os amigos dançando funk no salão, vi que o salão era mó zoação, falei pra equipe, pô, eu quero muito ir no salão do Deivão, é longe, é um investimento, não sei o que, mas cara, eu quero conhecer esse salão porque eu sou muito fã dele. E aí quando eu fui a primeira vez assim, porque tem um critério que é importante, é bom frisar, pra mim não basta eles serem os mestres que eles são, eles são incríveis, são geniais cortando, eu fui em salão de grandes barbeiros também, mas a relação que eles tem com o cliente, o clima que tem na barbearia é um negócio único. Pois é, porque nos três você vê que uma galera fica lá, né, não tá indo pra cortar, ou corta e fica, ou pinta e fica lá. Eu morro de saudade de ir lá pro salão, eu nunca cortei o cabelo e eu tenho saudade de ir pro salão deles, eu queria ir toda sexta, sabe, eu queria estar lá ainda hoje. Belo, por exemplo, tem o Nelsão, né, Belo, Nelson é, fala um pouco do Nelson aí pra galera, Belo. Eu queria ir, na moral.